Obrigado, pessoal, por ter acessado o nosso canal. Hoje, no lugar paradisíaco, nossa cozinha está itinerária, na casa de um casal bacana, amigo do Adilso e da Rita. Eu desde já agradeço o convite e vamos aproveitar essa natureza maravilhosa que é no Ribeirão da Ilha. E hoje o prato é uma muqueca, uma muqueca baiana. E espero que vocês aproveitem esse prato que é fantástico. Agora vamos deixar de conversa, porque o tempo é curto, e vamos na montagem da nossa muqueca, ok? Não fique preocupado, porque hoje a muqueca é grande, porque a espera, as pessoas que estão aqui também, o grupo é grande. Mas eu vou deixar na descrição, abaixo do vídeo, a receita para quatro pessoas, a muqueca para quatro pessoas. Hoje, aproximadamente doze pessoas vão saborear esse prato, tá ok? Então, o peixe que nós vamos utilizar hoje é a garopa, um peixe conhecido, fantástico, maravilhoso. Não tenho o que falar da garopa. A muqueca de garopa é top, top de linha. Então, eu vou fazer a montagem para você, para você acompanhar passo a passo. Eu vou precisar, para fazer a montagem dessa muqueca, e eu utilizo um pouquinho de azeite de oliva, uso uma panela de barro, um pouquinho de azeite de oliva no fundo, e coloco algumas batatas cortadas. O que é evidente não faz parte da receita da muqueca baiana, mas é para evitar que a cebola queime e que deixe você insatisfeito com o resultado final. Hoje nós vamos ter uns sons e uns ruídos diferentes que você está acostumado, porque nós estamos em família, enfim, tem criança, enfim. Um momento descontraído, um almoço descontraído. Feito o fundo de batata na nossa panela, na nossa muqueca, agora nós vamos à montagem. Utilizamos o tomate cortado em rodelas. Cortado grosseiramente, não fique preocupado com o tamanho. Falar isso em tamanho, eu fico lembrando de uma pessoa que a esposa dele pergunta, pede para ele fazer o corte da cebola, ele pergunta assim, mas qual é o tamanho da cebola? O tamanho que você sentir melhor para cozinhar. Aqui vai, o cozimento vai ser junto com o peixe e acaba desmanchando, praticamente desmanchando o tomate e a cebola. Colocamos um pouquinho de sal. E agora, na sequência, a cebola. Mais um salzinho. Colocamos uma pimenta dedo de moça. E aí você tem que tomar cuidado na pimenta dedo de moça. Que a tendência da pimenta, eu já falei em outros vídeos, da pimenta dedo de moça, a maior é mais fraca e a menor é mais concentrada. Então você tem que tomar cuidado porque o seu prato pode ficar muito apimentado. Aqui eu estou colocando uma pimenta pequena, dedo de moça pequena no prato. Vamos colocar o nosso peixe. Uma garopinha. Salgamos. Esse somzinho no fundo de criança aí é meu neto. Está esperando essa moqueca também, como os outros adultos, né? Numa ansiedade danada. Agora imagina a minha responsabilidade. Doze pessoas esperando uma moqueca. Aproximadamente doze pessoas. Utilize o pimentão vermelho. Aí você tem que tomar cuidado porque tem pessoas que têm intolerância a pimentão, enfim. Se você não quiser utilizar, não tem problema. O sabor vai ser maravilhoso também. Pimentãozinho vermelho. O pimentão amarelo. Não utilizo verde. Não gosto de utilizar o pimentão verde na moqueca. Sal. Não podemos esquecer. Salzinho. Temperinho verde aí eu utilizo cebolinha, salsinha. E o coentro. O coentro é um tempero baiano e que você também tem que tomar cuidado porque ele acaba roubando a cena. Então, utilize pouco coentro. E aqui o pulo do gato que não tem na moqueca baiana, que é um tempero nosso, tempero ilhéu, enfim, que é a alfavaca. E essa alfavaca é orgânica, hein? Da horta da dona Rita. O Adilson ficou meio de nariz virado porque ele está cuidando dessa alfavaca como se fosse um filho. Feita essa montagem, vamos acrescentar o leitinho de coco. Não fique preocupado, depois nós passamos a receita para quatro pessoas. O azeite de dendê, de boa qualidade. Mais uma cebolinha. Uma camada a mais de peixe. Uma camada de tomate para finalizar. Detalhe, essa moqueca você pode servir com arroz branco, com a farofa de dendê ou com o pirão feito do próprio caldo da moqueca. É espetáculo. Uma camada de cebola. Mais um pouquinho de cheiro verde. Um salzinho. E seja o que Deus quiser. Agora é por conta do fogo. E esperar o cozimento. Ok? E é com essa imagem paradisia que eu quero agradecer o Adilson e a Rita pelo convite. Não podia deixar nunca de comparecer para gravar num lugar desse maravilhoso. Finalizada a moqueca, agora vem a parte mais difícil, que é da degustação. Vamos ver se ela vai ficar boa. Ficou boa. Um brinde à vida, aos prazeres da vida. Lembre-se, acesse o nosso canal, curta os nossos vídeos, aperta o sininho, deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida, que nós vamos atendê-lo. Um abraço e até a próxima. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto